Programa Camarote, um oferecimento Perfumaria Sumire. No programa dessa semana, você acompanha a festa de final de ano da revista Ego. É isso mesmo, uma festa fechada, uma festa privê pra pouquíssimas pessoas. Mas eu vim conferir pra mostrar tudo pra você de camarote, é claro. Não sai daí! Gente, olha só, vocês estão assistindo de camarote uma noite espetacular. A festa em comemoração da revista Ego, é isso, Will Batista? Lançamento da edição de verão. Fantástico, por sinal, uma comemoração. Uma comemoração também de amigos e tal. É uma festa privê, é isso? Pra amigos, patrocinadores? É, inclusive eu quero aproveitar a oportunidade e pedir desculpa, porque minhas festas geralmente são pra 800, pra mil pessoas, né? E o Cabral me convidou, eu adorei aqui o ambiente e falei, não, vamos fazer lá. Só que ficou muito, aliás, era pra ser pra 200 e a gente percebeu que cabem 300 pessoas aqui com toda, é, conforto e tudo. Então na próxima, com certeza, a gente vai chamar mais gente. E na verdade, você escolheu aqui por ser um lugar aconchegante, diferenciado, como é que é? Eu já conhecia aqui, né, o restaurante, sempre tive uma simpatia muito grande, achava a comida muito boa, o ambiente espetacular. Daí ele é um novo sócio, né, Bento? E ele me chamou aqui, a gente teve uma reunião, trocamos ideia, ele me convidou e eu abracei e adorei, tô adorando, você vê, né, tá maior. Conta pra quem tá em casa o diferencial desse lugar maravilhoso que o Will já assinou embaixo, né, Will? Conta pra gente. Vivi, legal estar aqui no teu programa. Eu que agradeço. Will, valeu, porque a parceria tá sendo muito bacana. É uma nova fase do Dinastia. O Dinastia foi conhecido como um restaurante tradicional, agora a gente tá numa nova fase dele, abrindo o leque do Dinastia. Hoje é a festa do Will, amanhã tem outras festas temáticas, casamentos, tudo, né, então se você quiser fazer seu evento, venha pra cá que a gente trabalha em cima dele. E normalmente ele é um restaurante tradicional, com uma gastronomia perfeita, super gostosa. E essa nova fase que a gente tá fazendo, né, sabe, abrindo as portas, fazendo eventos aqui temáticos, vamos fazer shows também super interessantes de tempos em tempos, finais de semana, vamos contratar pessoas da região, ou de São Paulo, pra fazer shows aqui também. Vamos ter um deck aqui a partir de fevereiro, pra receber pessoas no nosso jardim, sabe, com happy hour à tarde. Então é uma nova fase do Dinastia. O Josmeira é um meu sócio, super simpático, de São Paulo. Eu tô há dois anos aqui. Há dois anos, quando o restaurante, nós retomamos o restaurante, mas a proposta que o Bento nos trouxe, agora há 20 anos, né, Bento, de um relacionamento aí profissional, a proposta que ele trouxe encantou. E muita gente vem conversando conosco. E essa cozinha internacional, sem esquecer, como eu falo, do bacalhau, porque muita gente vem aqui, acho que acorda pensando em bacalhau, né, e o bacalhau é nota 10, né, ou nota 1000, mas é isso mesmo. Obrigado, Bento, obrigado eu por esse momento. Acho que, assim, é o primeiro de muitos eventos desse tipo. A Erika está nas páginas da revista Ego, é isso mesmo. Ela está com uma marca super badalada nas páginas da revista Ego, que vocês vão ver depois. E eu quero que a Erika conte pra gente essa novidade, Erika. Cara, primeiramente queria agradecer, a festa está absurdamente linda, incrível. E a gente está, na verdade, a gente agora inaugurou em Sorocaba a loja, de moda praia, Bela Emoá, festas exclusivas, que já está no mercado há um tempo. E o Will, eu tive a oportunidade de estar aqui agora, participando tanto de uma entrevista particular com ele, quanto das páginas da revista, do editorial e da capa. E eu estou apaixonada, porque a revista é exatamente o meu público e eu estou curtindo muito, tipo, estou adorando. Nós estamos com uma das estrelas da festa, é, um dos DJs mais esperados. Mas ele não é DJ somente, ele é músico e ele também é chefe, é isso? Chefe de cozinha? Chefe de cozinha. Uau, tudo isso. Como você consegue administrar tudo isso? Hoje a carreira mais de profissional na parte de DJ também suga mais, né? Mas a parte da gastronomia sempre foi a minha vida também, né? O crescimento, faculdade, tudo. Restaurante, administrar, mas hoje a carreira de DJ como produtor também musical é o que me ajuda hoje. Ele veio fazer uma apresentação, na verdade, especial, porque ele é muito amigo do Will. Mas ele veio para Sorocaba e já amanhã ele já parte, é isso? Já vai para outro local? Amanhã eu já volto para a minha cidade, sou de Santos. Aí eu vim só fazer essa participação aqui em Sorocaba, que eu amo essa cidade, acho maravilhosa. Amigos queridos, né? O Will é um querido maravilhoso. E hoje eu vim fazer só essa apresentação e amanhã eu já tenho que ir embora já. Tem outros trabalhos para fazer ainda. É, o tema da festa é sucesso. O ano do Will foi fantástico. É, na verdade, é uma festa de confraternização também, porque a gente está no final do ano. E eu quero saber como foi o seu ano, o tema do seu ano. Olha, confraternização mesmo, porque é uma festa que você encontra tanta gente bacana. Eu tenho um amigo que está aqui e ele fala, eu não paro de dar beijo, é beijo, abraço. É a confraternização do ano mesmo. O ano de 2016, olha, só tenho a agradecer. Foi um ano politicamente complicado, mas nem tudo é perdido. E vamos seguir. 2017 está aí. Mola pra frente. Olha só, gente, como o nosso camarote está chique. Então, estou entrevistando o Marcelo, direto de Córdoba. É isso, Marcelo? Exatamente. Isso é assim. Direto de Córdoba pra vir pra festa. Olha que chique. Você veio direto pra cá? Sim, era imperdível e, bom, o convite estava feito, eu aceitei e falei que ia estar na hora certa. Assim foi. E o que você está achando da festa? Eu estou achando ótimo. Eu sei que realmente a presença que ele estava esperando esteve aqui. Então, se ele está feliz, a verdade é que todo mundo deveria estar feliz, né? Vai passar o ano novo aqui no Brasil? Vou. Vou. Vou passar Natal, vou passar Reveillon. A verdade é que vou passar o resto da minha vida, né? O Brasil é o país mais maravilhoso deste planeta. Ele adiantou a pergunta, porque eu ia perguntar exatamente isso. O que você acha do Brasil? É o meu lugar no mundo. Todo mundo já sabe que nós estamos numa festa privê, ou seja, uma festa fechada. O Will sempre faz festa da revista Ego. Pra muitas pessoas, quase mil pessoas, né, Domênico? Sim, lógico. Você é amigo do Will. E eu quero saber o seguinte, como é participar de uma festa fechadíssima pra pouquíssimas pessoas? Ah, eu, primeiramente, queria falar, agradecer ao Will, né, por toda oportunidade que ele sempre deu pra gente. É um cara de uma visão sem limites na cidade aqui de Sorocaba. Você já trabalhou com ele? Já conheço o Will há 25 anos, comecei fazendo capa de revista pra ele, numa época que eu mandei lá, vendo não sei o quê. As festas do cara fechada é melhor aí, né? Eu estou com a Fernanda e nós temos uma novidade aqui, que a Fernanda vai contar pra gente sobre as comidas do cardápio, que são um sucesso. E hoje também está fazendo o maior sucesso aqui na festa. Boa noite. Boa noite. Então, a gente está com um cardápio muito gostoso e pro universo feminino, né? A gente está com o cardápio fitness e cardápio feminino, totalmente feminino, pra aquela mulher que gosta de comer comida saudável, gostosinha, sabe? É um diferencial que a gente tem aqui na casa, que a gente está focando pra quem quer ficar light, né? Fitness. Dá pra fazer um buffet só com esse tipo de comida? Dá, dá sim, dá. A gente está preparado aqui pra atender todos e com uma comidinha saudável, gostosa, sem culpa, o melhor de tudo, né? E o que você está achando, assim, de uma festa diferenciada? A gente até disse que o tema é a união, na verdade, né, da festa. Olha, primeiro que o lugar é espetacular. Esse restaurante é um primor, é muito chique, é um espetáculo. Eu amo de verdade, meu, sem demagogia. E a festa está maravilhosa e o Will é espetacular. Você quer assistir um pouquinho mais de camarote? Acesse o nosso site e assista a todos os programas na íntegra. Todos os programas que preparamos pra você com todo amor e carinho. E eu desejo pra você um ano de 2017 muito mais gentil. Um ano com muita festa, mas uma festa interna. Que seu coração bata com muita alegria durante todo o ano. E eu estarei aqui no nosso camarote, esperando por você. Um beijo e até o ano que vem. Programa Camarote, um oferecimento Perfumaria Sumire.